Você pediu? Então toma! CD Bicho Papão Edição Funk A mulher quando é muito sincera ela olha pro homem e manda real DJ Gilberto Tá preocupado? Não me leve a mal pra que sentimento na hora da cama Mas já que se apaixonou Então bota, então bota, então bota, então bota, então bota dizendo que ama Você está ouvindo CD Bicho Papão Edição Funk Bota Diz, bota Diz, bota Diz Bota Diz, bota Diz, bota Diz Bota Diz, bota Diz, bota Diz A mulher quando é muito sincera ela olha pro homem e manda real Sentimento é o caramba, eu gosto muito, é de um gal Tá preocupado? Não me leve a mal pra que sentimento? Na hora da cama, se apaixonou pela Pocahontas Então bota, então bota, então bota, então bota dizendo que ama Então bota dizendo que ama Você pediu, então toma CD Bicho Papão Edição Funk Então bota, então bota, então bota, então bota dizendo que ama Então bota, então bota, então bota, então bota dizendo que ama DJ Gilberto Essa é do Mr. Catra e do Jair da Rocha Essa é do Mr. Catra e do Jair da Rocha Olha o estilo dela quando toca o batidão No ritmo da favela vai 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 fazendo a posição Vai descendo até o chão CD Bicho Papão Edição Funk Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Desce 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 descendo Até o chão Se o som é viciante Ela tá tendo ao vedose Ela tá ficando estigante Olha só a metamorfose Ela é louca Se transforma Chegou quietinha agora É a mais gostosa Ela é louca Se transforma Chegou quietinha agora É a mais gostosa Que delícia Para, 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 para Pode parar E aí, ô Mr. Catra Fala aí qual que é o esquema Só pra aquela que representa 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 Senta Em câmera lenta Será que cê aguenta, hein? Senta Em câmera lenta CD é bicho, papão, edição funk DJ Gilberto Essa é do Mr. Catra E do Jair da Rocha Só pra aquela que gosta Só pra aquela que gosta Essa é do Mr. Catra E do Jair da Rocha Só pra aquela que gosta Olha o estilo dela, quando toca o batidão No ritmo da favela, vai, 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 vai fazendo a posição Vai descendo, até o chão, descendo, vai, descendo Vai descendo, até o chão, desce, 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 descendo Até o chão, se o som é viciante, ela tá tendo overdose Ela tá ficando estigante, olha só a metamorfose Ela é louca, se transforma, chegou quietinha agora É a mais gostosa, é louca, é louca Ela é louca, se transforma, chegou quietinha agora É a mais gostosa, que delícia Para, 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 pode parar E aí, ô Mr. Catra, fala aí qual que é o esquema Só pra aquela que representa Senta em câmera lenta Será que cê aguenta, hein? Senta em câmera lenta Você está ouvindo o CD, Bicho Papão, edição funk Olha o poder Olha o poder Dequistel, ela comprou A conta, ela que paga Minhas roupas são de grife Minha moto é importada Tiro onda de bacana Mas tudo é lacquebanka Lá em casa vai chegar, modelo novo da Ronda Como eu consegui, Leron vai te dar uma dica Tudo isso eu conquistei, com o poder da minha língua O Leron vai mandar, olha o poder que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua DJ Gilberto Olha o poder que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Toda a melhor bebida, tudo isso eu conquistei, com o poder da minha língua A Milionária Gamor, tá ligado Olha o poder que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua A Milionária Gamor, tá ligado Olha o poder É o poder Olha o poder que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que estelar, ela comprou A conta ela que paga Minhas jupas são de grife Minha moto é importada Tiro onda de bacana Mas tudo é lá que banca Lá em casa vai chegar Modelo novo da ronda Como eu consegui Leão vai te dar uma dica Tudo isso eu conquistei Com o poder da minha língua O Leão vai mandar Olha o poder que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que é minha língua, tem que é minha língua Tem que curta as melhores boate Os melhores restaurantes Bebo da melhor bebida Tudo isso eu conquistei Com o poder da minha língua A milionária gamô, tá ligado? Olha o poder que é minha linguagem A milionária gamô, tá ligado? Abaixa abuma Abaixa abuma Bem devagarinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta de... CD, bicho, papão, edição funk Devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho O K9 tá cantando, hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? O K9 tá cantando, hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Você pediu? Então toma! CD, bicho, papão, edição funk Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Abaixa, abaixa, bem devagarinho Senta bem devagarinho Senta bem devagarinho O K9 tá cantando Hoje eu não tô com pressa, para todas as meninas Mas que posição é essa? O K9 tá cantando Hoje eu não tô com pressa, para todas as meninas Mas que posição é essa? Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Senta devagarinho, senta bem devagarinho Abaixa, abaixa, bem devagarinho, devagarinho Abaixa, abaixa, bem devagarinho, devagarinho Você está ouvindo o CD Bicho Papão, edição funk DJ Gilberto É o Pило A Pило P rende Senta devagarinho, senta devagarinho Senta devagarinho, senta devagarinho Para a nossa alegria Para a nossa alegria CD Bicho Papão Edição Funk Assim você matou o papai Você te pega, te machuca, te barulha Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Para a nossa alegria Senta de ladinho Senta de ladinho Para a nossa alegria Senta de ladinho Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 planes DJ Gilberto Bicho B booking B Godzilla Vai danada Painton 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 Pai danada Painton Painton Isso é bom demais Essas meninas Você pediu, então toma CD, bicho, papão, edição funk Essa daqui é para a nossa alegria Quero ver todas as meninas igual bondidas maravilhas Bondidas maravilhas Treme, treme o bumbum Treme, treme o bumbum Treme, treme o bumbum Pues quiero que le digas sosamigas que el rey del bumbum acaba de llegar B vara chamada E nadie no puede parar Vai, 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 vai danada Vai, 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 vai danada Bicho papão, é o bicho Essas meninas Você está ouvindo o CD Bicho Papão, edição Funk Essa daqui é para a nossa alegria Quero ver todas meninas igual bondidas maravilhas Bonde das maravilhas Treme, treme o bum Treme, treme o bum Um, um, um,um, ah,um, pum Pra então, pra então, pra então, pra então, pra então Treme, treme o bum Pois quero que lhe digas a tua amigas que o rei del pum pum acaba de chegar E, cara, 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 cara E nadie lo puede parar Vai, 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 vai da nada Vai, 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 vai da nada A imaginação é só pra quem corre atrás Onde eu chego eu paro tudo, a mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo, meu perfume é da Armani De Cristian ou de outro, de Tome ou de Lacombe DJ, Gilberto, Pins Ser querido na balada, bem-vindo no puteiro Até que eu cheguei longe, eu sou simples, sou guerreiro Não é imaginação, é realidade Vira o passado, quiser necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Que talvez veja a humildade Não é imaginação, é realidade Você pediu, então toma CD, bicho, papão, edição funk Não traz felicidade, mas afasta a tristeza Que talvez veja a humildade Que já é a maior riqueza Pica, 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 pina e dupla Jete na carroceria Correria, tranfartura Partura atrás da alegria Festinha na cobertura No AP, no Guarujá E um comboio, verbozão Convidei geral pra lá BMW, Audi Q7 Um Infiniti, um Camaro Nós dá banho nas piranha Com champanhe do mais caro E no meu vocabulário Não existe economia Nós investe no poder E o sufrui da putaria Não é imaginação É realidade Vira o passado Quisera necessidade Não traz felicidade Mas afasta a tristeza Que talvez veja a humildade Seja a minha maior riqueza Não é imaginação É realidade Vira o passado Quisera necessidade Não traz felicidade Mas afasta a tristeza Que talvez veja a humildade Seja a minha maior riqueza A imaginação Não é imaginação Não pra quem forra atrás É realidade Você está ouvindo o CD Bicho Papão Edição Funk DJ Gilberto Bicho E a mulher E a mulher mete branca Na pista Porque ela é do chefe Eu tô com condição Anda com a panda Com a roupa Mascara Perfume cortado E o nome no cordão Eita louca Bate 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 a bunda no chão Rala a bunda no chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Rala a bunda no chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Rala a bunda no chão Bate a bunda no chão Grita o nome do Luan Que te dá a condição Bate a bunda no chão Rala a bunda no chão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Rala a bunda no chão Bate a bunda no chão Grita o nome do seu macho Que te dá a condição Viada masculagem Pra ela é um futuro melhor Vários cursos e faculdade E homenagem a mim Ela fez uma tatuagem Bate a bunda no chão Rala a bunda no chão Rala a bunda no chão Rala a bunda no chão Grita o nome do Luan Que te dá a condição Bate a bunda no chão Rala a bunda no chão Grita o nome do seu macho Que te dá a condição Viada masculagem E a mulher, a mulher mete branca na pista Por calhar do chefe, eu tô com dição Anda com a banda, com a roupa, máscara, perfume portado E o nome no cordão, eita louca Bate, bate, bate a bunda no chão Rola a bunda no chão, bate a bunda no chão Você pediu, então toma CD, bicho, papão, edição funk Grita o nome do Luan, que te dá a condição Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Grita o nome do seu macho, que te dá a condição E a dama esculacha, pra ela é um futuro melhor Vários cursos e faculdade, queria homenagear mim Ela fez uma tatuagem Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Grita o nome do Luan, que te dá a condição Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão Bate a bunda no chão, rola a bunda no chão, rola a bunda no chão Grita o nome do seu macho, que te dá a condição E a dama esculacha, hein Vai, 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 vai começar A puta, a puta, a puta Vai, vai começar Gilberto e a bunda no chão Sentadinha, tentadinha, tentadinha, dá uma sentadinha Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Tentadinha, tentadinha, tentadinha Quando a puta começa vai até o outro dia Você está ouvindo o CD, bicho papão, eles são funk Vem com, vem com o diguinho Sentadinha, tentadinha, sentadinha, sentadinha Aí novinha, dá uma sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Vai até o outro dia Vai, 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 vai Vai começar A puta, a puta Vai, vai começar A puta, a puta Aí novinha, dá uma sentadinha Tá uma sentadinha Dá uma sentadinha Tentadinha, tentadinha Eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Eu fico por baixo e você vem por cima Vem com, vem com o diguinho Dá uma sentadinha Dá uma sentadinha Dá uma sentadinha Tentadinha, tentadinha Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Dá uma sentadinha, tentadinha, tentadinha Quando a puta começa vai até o outro dia Vem com o diguinho Sentadinha, sentadinha, sentadinha Aí novinha, dá uma sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Vai até o outro dia BJ Gilberto Você tá preparado? CD Bicho Papão Edição Funk Ouve o que eu tô falando Eu rebolo pra tua E você tá gostando? BJ Gilberto É bicho Só pra, só pras minas que são brabas Elas fazem isso pra tua Hipna, 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 hipna Hipna bunda que vai começar Tirou, 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 tiroteio de bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum De bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Essas minas que são bravas Enlouquecem qualquer um Juliana que lançou Uma forma diferente pra você pinar o bumbum Você que tirou, então toma CD, bicho, papão, edição funk Elas fazem isso pra tu Hip na, hip na, hip na, hip na, hip na, hip na bunda que vai começar Tirou, 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 tiroteio de bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum De bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Essas minas que são bravas enlouquecem qualquer um Juliana que lançou uma forma diferente pra você pinar o bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Tirou, 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 tiroteio de bumbum Você pediu, então toma CD, bicho, papão, edição funk Ela vem pro baile com as amigas de salto alto e maquiada Bota seu melhor vestido pra chamar a atenção, ser gobiçada Os gays da noite tão passando Elas começam a se exibir Com o xixar no ouvido da amiga Eu quero aquele ali Mas, mas depois que elas tomam Várias, várias foguetada Elas ficam assim, ó DJ Gilberto Esse é o ritmo da noitada Vai! Ô tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Ela vem pro baile com as amiga de salto alto e maquiada Bota-se, bota-se o melhor vestido pra chamar a atenção, cê cobiça O jeito a noite tão passando, elas começam a se exibir Com o xixar no ouvido da amiga, eu quero aquele ali Mas depois que elas tomam várias, várias foguetadas Elas ficam assim ó Ô tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Esse é o ritmo da noitada Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa Tá doidona, tá chapada, vai carregada CD Bicho Papão Edição Funk Elas para tudo, onde chega, ela chama a atenção Porque aqui no baile funk, ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile, agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Você está ouvindo o CD Bicho Papão edição Funk Ela chama a canção Porque aqui no baile funk ela é a sensação Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Sou a gostosa do baile e agora vão cantar assim Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamei ela de gostosa e ela respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim DJ Gilberto Ebbitch Tchau, tchau. Essa mina é um abuso, ui que maravilha, ui mais que gostoso, passa a língua na cabeça, ainda lambi o meu ovo. Ai, ai, ui que maravilha, ui mais que gostoso, passa a língua na cabeça, ainda lambi o meu ovo. Rainha do Suck Suck, essa mina é um abuso, tá chupando tudo, tá chupando tudo, ela é profissional, ela me deixa maluco. Ai, 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 tá, tchau. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá chupando tudo. Ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso. Passa a língua na cabeça, ainda lambinho meu ovo. Ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso. Passa a língua na cabeça, ainda lambinho meu ovo. Rainha do sangue, sangue, essa mina é um abuso. Tá, 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 tá chupando tudo. Tá, 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 tá chupando tudo. Tá, 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 tá chupando tudo. Ela é profissional, ela me deixa maluco. É o treinamento do bumbum. www.djgilberto.com.br O site que é o bicho Bate pezinho tremendo bumbum. Bate pezinho tremendo bumbum. Bate pezinho tremendo bumbum. Agora mulheres na parte 1. Agora mulheres na parte 2. Você me tirou? Então toma! CD, bicho, papão, edição funk. É o treinamento. Joga pro Aldo, mule... Eu quero Joga pro outro, mulher Eu quero Joga pro outro, mulher Pra frente, pra trás Bate pézinho, tremendo Bum, 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 bum Bate o pezinho tremendo Agora mulheres na parte 1 Agora mulheres na parte 2 É o treinamento Joga pro alga mulher Eu quero Joga pro alga mulher Eu quero Joga pro outro mole é Toma-lo, toma-lo 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 Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra trás Pra trás Toma-lo, toma-lo Toma-lo, toma-lo Toma-lo, toma-lo, toma-lo Toma-lo, toma-lo, toma-lo Toma-lo, toma-lo, toma-lo É rodo, é rodo É rodo, é rodo É rodo, é rodo É rodo, é rodo BJ, BJ, Gilberto O baile sempre vai ser nosso Não adianta tentar O baile sempre vai ser nosso Não adianta tentar Vamos botar pra ralar Você pediu, então toma CD, bicho, papão, edição funk É poro nele É rodo, é rodo É rodo, é rodo Quer puxar, o DJ vem sacudindo o baile todo É rodo, é rodo É rodo, é rodo Quer puxar, o DJ vem sacudindo o baile todo É rodo, é rodo É rodo, é rodo É rodo, é rodo É rodo, é rodo O baile sempre vai ser nosso Não adianta tentar O baile sempre vai ser nosso Não adianta tentar Tá, 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 tá Vamos botar pra ralar Vamos botar pra ralar Vamos botar pra ralar Os vacilão que quer brigar É coro nele É coro nele É coro nele É rodo, é rodo É rodo, é rodo Quer puxar, o DJ vem sacudindo o baile todo É rodo, é rodo É rodo, é rodo Quer puxar, o DJ vem sacudindo o baile todo No baile Que ela não para de dançar CD Bicho Papão Edição Funk Ela vê o Duduzinha e começa a rebolar Vai no bico, vai no bico, vai no beco Vai na rua, ela vem pro baile gostosinha A zanada que dá Gosta de adrenalina Pra todas as solteiras que tão no baile Desce no ba, desce no ba, desce no patati Sobe no patatá Desce no patati Sobe no patatá Ela dança em qualquer lugar Ela dança em qualquer lugar Ela dança em qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar No baile Que ela não para de dançar Patatá CD Bicho Papão Edição Funk Vai no bico, vai no bico, vai no beco Vai na rua, ela vem pro baile gostosinha A zanada que dá Gosta de adrenalina Patatá 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 Pra todas as solteiras que tão no baile Desce no ba, desce no ba, desce no patati Sobe no patatá Desce no patati Sobe no patatá Ela dança em qualquer lugar Ela dança em qualquer lugar Ela dança em qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar CD Bicho Papão Edição Funk Eu tô, eu tô rindo à toa E ela tá estressada Ontem, ontem meia-noite mandou embora de casa Então, então tá amor, bota minha roupa no portão Vou pro cabaré Eu vou para a curtição Eita, louca Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o uísque é de bom E as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o uísque é de bom E as melhores meninas Verdadeiro cabaré É só curtição Na casa das primas Lá o uísque é de bom Vou até lá em Vou dormir lá em cima Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o uísque é de bom E as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o uísque é de bom E as melhores meninas Eu corri na toa e ela tá estressada Ontem meia noite mandou eu embora de casa Então tá amor, bota minha roupa no portão Vou pro cabaré, eu vou para a curtição Eita louca Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o whisky é de bom E as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o whisky é de bom E as melhores meninas Verdadeiro cabaré É só curtição Na casa das primas Tem o whisky é de bom Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o whisky é de bom E as melhores meninas Vou dormir lá em cima Na casa das primas Lá o whisky é de bom E as melhores meninas Você pediu Então toma CD Bicho Papão Edição Funk Atenção mulher Vou te mostrar quem manda Eu vou lá com a pisando Então novinha Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro Pica de quatro É pra sentir tesão Se doer você reclama Então novinha Pica de quatro 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 Gilberto Fica aí na cama, aí na cama Atenção mulher Vou te mostrar quem manda Eu vou logo avisando, hein Não, vou logo avisando pra não dizer que eu sou ruim Falar o negrão é ruim Amanhã tá de cadeira de roda aí falando que o negrão é Então, novinha Pica de quatro na cama 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 Pica de 4 na cama, pica de 4 na cama É pra sentir tesão, se doer você reclama Então novinha Pica de 4 na cama, pica de 4 na cama Pica de 4 na cama, pica de 4 na cama Pica de 4 na cama, pica de 4 na cama Você online www.djgilberto.com.br O site que é o bicho Pica de 4 na cama, pica de 4 na cama Pica de 4 na cama, pica de 4 na cama Você vê ela toda gostosa, pensa que ela faz academia Ela tá totalmente sarada, só fazendo orgia Esse é o novo aquecimento das minadas do chato Arrasta, arrasta, vai no chão Fazendo flexão Você está ouvindo o CD Bicho Papão, edição funk Flexionando, vai, 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 vai Flexionando, vai, flexionando, vai, 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 vai Já tá ficando suada, perdendo caloria Me deixando com muito tesão Todas novinhas solteiras fazendo flexão Vamos malhar com o Robacena, mulher Vamos começar, vai Flexionando, vai, flexionando, vai, 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 vai Flexionando, vai, flexionando, vai, 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 vai Você vê ela toda gostosa, pensa que ela faz academia Ela tá totalmente sarada, só fazendo orgia Esse é o novo aquecimento das minadas do chato Arrasta, arrasta, vai no chão Fazendo flexão Flexão DJ Gilberto Vai, flexionando, vai, 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 flexionando, vai, flexionando, vai, 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 vai Já tá ficando suada, perdendo caloria Me deixando com muito tesão Todas novinhas solteiras fazendo flexão Vamos malhar com o Robacena, mulher Vamos começar, vamos começar, vai Flexionando, vai, flexionando, vai, flexionando, vai, 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 vai Flexionando, vai, flexionando, vai, flexionando, vai, 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 vai DJ Gilberto Pode vir toda assanhada Pode vir de perna aberta Essa é a nova de um Ricardo É sequência do Desses Pega Sequência do Desses Pega Elas tão descontroladas Porque a nova moda é essa Primeiro dia você desce Dia 2 você esfrega Sequência do Desses Pega Sequência do Desses Pega Você pediu, então toma CD, bicho, papão, edição funk Pode vir toda assanhada Pode vir de perna aberta Essa é a nova do Ricardo A sequência do Desce esprega Sequência do Desce esprega Sequência do Desce esprega Desce e esprega Sequência do Desce esprega Sequência do Desce esprega Desce e esprega Elas tão descontroladas porque a nova moda é essa dinheiro de você desce hoje você esprega SEQUENCIA DO DESCE ESPREGA SEQUENCIA DO DESCE ESPREGA SEQUENCIA DO DESCE ESPREGA DESCE ESPREGA SEQUENCIA DO DESCE ESPREGA SEQUENCIA DO DESCE ESPREGA DJ Gilberto CD Bicho Papão Edição Funk